Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 23 de janeiro. O presidente Michel Temer está a caminho da Suíça. Ele vai participar do Fórum Mundial Econômico de Davos. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Considerado um dos principais eventos internacionais de cooperação público-privada, o Fórum Econômico Mundial reúne grandes lideranças do planeta no inverno dos Alpes Suíços para debater a economia e os temas mais relevantes da atualidade. Essa 48ª edição deve ter número recorde de participantes. São esperados mais de 3 mil convidados, incluindo cerca de 70 chefes de Estado e de governo de todas as regiões do mundo e quase 2 mil grandes empresários e investidores. O discurso de abertura será feito pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve dar uma palestra antes do encerramento do Fórum. Também participam líderes como o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel e a primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May. Da América do Sul também devem estar presentes os presidentes da Argentina, Maurício Macri, e da Colômbia, Juan Manuel Santos. Além do presidente Michel Temer, que discursa no segundo dia do encontro a convite da organização. Ele vai falar sobre a recuperação da economia brasileira, apresentar a agenda de reformas que tem equilibrado as contas públicas e melhorado o ambiente de negócios no país e mostrar as oportunidades de investimentos no Brasil, especialmente com as concessões e privatizações. É a primeira vez desde 2014 que o Brasil vai ser representado pelo presidente da República no Fórum Econômico Mundial. De Davos, na Suíça, João Pedro Neto, para a TVNBR. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em Londres que levará boas notícias sobre o Brasil para o Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça. Nós estamos trabalhando para fazer, em primeiro lugar, o retorno do crescimento do Brasil, que já é um dado. Quer dizer, isto aí é uma questão apenas de ver isso ser consolidado pelos próximos números. Mas o Brasil já está crescendo e a nossa previsão é de 3% este ano. Então, uma das questões que eles colocaram é exatamente importante se o Brasil, de fato, voltar a crescer para que esse rating possa ser upgraded, quer dizer, melhorado. Em segundo lugar, eles colocam a ênfase na reforma da Previdência e nas demais medidas fiscais. Estamos fazendo todo o trabalho nesse sentido. A nossa expectativa é de votação agora, em fevereiro, e vamos fazer o possível trabalhar nessa direção. O rombo da Previdência Social subiu para R$ 268 bilhões e R$ 700 milhões em 2017. Esse montante considera o sistema de aposentadoria dos servidores da União e dos trabalhadores do setor privado, o INSS. O número foi divulgado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Em 2017, as despesas da Previdência ultrapassaram as receitas em mais de R$ 182 bilhões no regime geral. O aumento foi de mais de R$ 32 bilhões se comparado com 2016. Quando acrescentado o regime dos servidores federais e militares, o déficit chega a quase R$ 269 bilhões. O rombo na Previdência Social se explica pela queda da economia brasileira, com a consequente redução do emprego, o que diminui a arrecadação. Por outro lado, com mais gente chegando à idade de se aposentar e os idosos que já recebem os benefícios vivendo cada vez mais, somado ainda ao reajuste das aposentadorias, as despesas do governo nessa área só crescem. O governo continua defendendo que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional e está prevista para ir à votação no plenário da Câmara agora em fevereiro. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. A não aprovação da reforma da Previdência, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade, tiveram que cortar valor de benefício. Então o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Explicou ainda que o atual sistema de aposentadoria é injusto e causa um déficit crescente que prejudica outras áreas essenciais, como saúde e educação. Um déficit que vem crescendo ano após ano, de maneira muito rápida, colocando em risco a boa gestão das contas públicas e principalmente reduzindo recursos de todas as outras áreas que o governo tem obrigação de aplicar e de proteger o cidadão. Saúde, educação, transporte, tudo isso vem sofrendo com falta de recursos, porque a Previdência vem consumindo um volume excessivo de recursos do governo. Para você ter uma ideia, 57% em 2017 de todas as despesas do governo foram com pagamento de Previdência. O outro motivo de que é muito importante reformar a Previdência é de que o sistema atual é um sistema muito injusto. Vou te dar apenas um número para a gente memorizar. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, em média, se aposentam com 60 anos de idade. E as pessoas que se aposentam ganhando mais de 6 salários mínimos, se aposentam, em média, com 50 anos de idade. Você vê que tem uma tremenda injustiça exatamente contra aqueles que ganham menos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos. Começa hoje a entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2017. O preenchimento desse documento é obrigatório a todas as pessoas jurídicas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado, com ou sem empregados, e a todos os estabelecimentos com cadastro de empresa individual que têm funcionários. Micro empreendedores individuais só precisam declarar a RAIS se tiverem empregados. O prazo é o dia 23 de março. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começaram hoje. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi. Ela tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol Beck. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, Carol. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foram antecipadas e abrem hoje, dia 23, nessa terça-feira. E pode fazer a inscrição no sistema o estudante que participou do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2017, e que não tenha tirado nota zero na prova de redação. Para se inscrever no sistema, o estudante deve acessar o site e entrar com o número de inscrição e a senha usada no Enem 2017. Caso seja aprovado, o candidato deve verificar os documentos exigidos por cada instituição para fazer a matrícula. Bom, durante o período de inscrição, que vai de hoje, dia 23, ao dia 26, os estudantes vão poder modificar o curso escolhido quantas vezes quiserem. Quando o sistema for fechado, no dia 26, aí sim, a última opção do estudante é que vai ser considerada. O SISU vai receber inscrições de estudantes de todo o país que lutam aí, que buscam uma vaga nas instituições públicas federais de ensino. Neste ano, vão ser oferecidas 230 mil vagas no curso de graduação em 130 instituições do país. Volto com você, Carol. Obrigada, Mara, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto